Você quer algo bem feito? Então faça você mesmo! Essa frase milenar e muito precisa tem tudo a ver com alinhamento de interesses. Por exemplo, ninguém será mais detalhista na hora de arrumar o seu quarto do que você mesmo, porque você dorme nele. Faz sentido? E se você não se importa com isso, porque outra pessoa deveria se importar? As pessoas sempre terão mais zelo, cuidado, apreço, por algo que é da propriedade delas. Então, se o ranking do UFC é tão problemático, causa tanta dor de cabeça ao Dana White, não tem uma coletiva de imprensa que ele não reclame sobre, porque um patrão com milhares de funcionários pelo mundo não assume o controle da lista. Simples, porque ele não pode. Quer dizer, poder até pode, mas geraria conflito de interesses, questionamentos sobre credibilidade, cedo ou tarde haveria reflexos negativos na empresa. Ele mesmo explicou isso na coletiva de imprensa do Contender Series ontem, abre aspas. Não podemos, não importa quão imparciais tentamos ser, é impossível. Vou ser honesto com vocês. Tem lutador que eu gosto, tem lutadores que eu não gosto, tem algumas coisas que são boas para os negócios, outras não. Não quero nossas mãos nisso. Não as minhas, nem as dos matchmakers. É impossível ser imparcial. Perfeito. Isso é conhecimento básico sobre natureza humana. Ponto para o presidente, que não chegou onde chegou à toa. Imparcialidade plena não existe. Todos temos preferidos e somos seres guiados por emoções. Imagina, por exemplo, os matchmakers fazem os rankings. Aí o Perry Pimblett vence o Bobby Green e avança mais do que a lógica sugeriria. Uma casa que seja. Enquanto na semana seguinte, outro cara bem menos popular, por algum motivo, vence e não avança. Não muda de lugar. Traria muitos questionamentos sobre a lisura da empresa como um todo. Levantaria toda santa semana papo sobre manipulação e, no final das contas, a empresa vive disso, de credibilidade. Se alaxa pelo mercado a noção de que os resultados não são espontâneos, é a morte do UFC. Todas as críticas que adianto continuarão existindo, independente do modelo adotado, cairiam na cabeça do Dana e dos matchmakers, né? Então é melhor terceirizar. Só que o sistema atual apodreceu. Não funciona mais. E Dana White vai anunciar ainda essa semana mudanças drásticas. Ontem, inclusive, ele garantiu que tiraria a votação das mãos da mídia, ou os idiotas, como ele costuma chamar. A gota d'água que fez o balde entornar foi o fato de Khalil Hontri entregar tudo que entregou contra Alex Poitain, número 2 do mundo peso por peso, e continuar na oitava posição até 93 quilos. O detalhe curioso que eu sempre reforço é que essa escolha dos representantes da mídia foi feita pelo próprio UFC. No início, eram nomes até bem conhecidos de sites líderes de audiência. Pouco a pouco eles foram saindo. Por quê? Talvez assistir todos os eventos e ter que mandar listas todas as semanas sem ganhar nada por isso afastou alguns. Talvez por problemas de relacionamentos, outros foram cortados pelo próprio UFC. Não sei. Não tô sendo corporativista aqui. Sou jornalista e entendo em primeiríssima mão certos problemas envolvendo alguns jornalistas. Só que há indivíduos e indivíduos. E não dá pra olhar a lista atual de votantes e concluir que as cabeças mais pensantes e as mentes mais brilhantes do esporte estão ali. Pessoal, eu acompanho MMA há mais de 20 anos, lido com fontes e referências o dia inteiro e não conheço metade daquele site. Se os referenciais da imprensa, aqueles com mais escrutínio público e reputação votassem, certamente a situação seria melhor. Mas, de novo, essa, pelo visto, foi a ideia original e não funcionou. Os caras foram saindo. Beleza, não quer ninguém da imprensa porque não lutaram, o UFC não pode assumir o comando. Então, como descasca esse abacaxi? Dana White tinha ventilado antes a possibilidade de recorrer à inteligência artificial. Só que ele mesmo reconheceu ontem que ainda não é realidade. Não chegamos no ponto de delegar tudo ao algoritmo. Até porque muitos parâmetros teriam que ser estabelecidos pelo próprio UFC. E não é simples. Tipo, há punição por inatividade? Você perde posição no ranking se ficar X meses parado? E se for uma lesão? E se for conjuntura da categoria? Alta frequência é premiada? Eles teriam que determinar trocentas regras, sendo que há muitas exceções a elas. Os resultados ficariam estranhos. Tipo, John Jones com uma vitória em quatro anos sobre alguém que não era campeão, ficando fora do ranking peso por peso. Demandaria um longo processo de tentativa e erro até deixar tudo azeitado. E os caras precisam de algo assertivo pra ontem. Aqui no canal até sugeri que fizessem como a escolha de melhor jogador de futebol do mundo, com treinadores e capitães de equipe votando. O problema é que essa votação é uma vez por ano, não toda semana. O volume de trabalho exigido no UFC é grosseiramente maior. E o meio do MMA também é muitíssimo menor do que o meio do futebol. Nós somos provincianos. Existem meia dúzia de times grandes. Todo mundo se conhece, já treinou junto, tem relações pessoais, gosta desse, detesta aquele, vislumbra parcerias futuras, etc. Seria outro enorme conflito de interesse. O treinador vai votar nos seus, os empresários também, o colega de equipe idem. Como pedir pro Glover, líder de uma equipe, se declarar desimpedido e não votar no Poiton no ranking peso por peso? Aí você vai votar no atleta de outra equipe contra o Poiton? Quem vai fazer o gerenciamento de toda essa logística e todos os possíveis conflitos? Conhecendo o meio do jeito que eu conheço soa impossível. Sem contar que essa rapaziada aí, líder de equipe, pessoas em destaque, estão abarrotadas de trabalho, vivem viajando o mundo todo. Numa hora estão em uma zona de tempo diferente, na outra dentro do avião. Como ter o comprometimento de assistir todos os eventos e mandar a listinha bonitinha? Quer mais uma? A maioria dos lutadores não assistem MMA. Quando saem da academia, querem pensar em tudo menos naquilo. Pois bem, se Dana White vai terceirizar, acho que a única solução pra fazer algo minimamente decente é pagando pelo serviço. E como há muitos ex-lutadores com conhecimento de causa e sem função no meio, não são empresários e nem treinadores, por que não montar um painel de notáveis ex-atletas, contratá-los pra assistirem todos os eventos e votarem? Sem nenhum direcionamento direto do UFC, mas pagando pela responsabilidade, pela reputação? Paga aí um Mark Coleman, um Marco Ruas, um Oleg Taktaroff, uma Joana Ioncheit, aqui um Matt Hughes, recorre ao próprio hall da fama da empresa, por que não? Rapaz, monta aí um painel de 6, 7, 8 cabeças pagando 10 mil dólares por mês pra cada, é um investimento muito barato pra ter credibilidade. Olha aí o Donald Cerrone desesperado por uma atividade, querendo lutar de novo, e o Dana White dizendo, não, vou achar outra atividade pra você. Tá aqui, é essa atividade. O Forrest Griffin, ex-campeão mundial, é o diretor do Instituto de Performance em Las Vegas, e funciona muito bem. Ah, Renato, mas ainda assim vai ter conflito de interesse. Um é mais amigo daquele, o outro pode ser nacionalista e puxar pro próprio país. Verdade, mas ranking perfeito, assim como imparcialidade humana, como já estabelecemos, não existe. É o que dá, é o que é possível, e pagar por pessoas com reputação, ao meu ver, é a única saída. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, você concorda com a minha solução para os rankings do UFC ou discorda completamente? E se você discorda, como deveriam ser feitos? Comente livremente aqui embaixo do vídeo, deixa o seu like, por favor, pra ajudar a gente com o algoritmo aqui do YouTube. E não perde a resenha de ontem, em que eu falei sobre Francis Engano versus Renan Problema. Tive uma visualização de que testemunharemos a aposentadoria do predador. Quer saber o meu ponto de vista? Você clica aqui e confere, e também comenta lá se você concorda ou discorda. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã. Obrigado. Obrigado. Obrigado.